Hoje eu vou abrir Coca-Cola com figurinha da Copa, vem comigo! Espero que não venha figurinha repetida! Vamos começar a abrir e essa vai ser a primeira! Que emoção, minha primeira figurinha da Coca! E qual será? É Meliano Matinês! Agora vamos pra próxima! Que não venha figurinha repetida! Ué, cadê a figurinha? Comprei Coca-Cola sem figurinha! Você já comprou Coca-Cola sem figurinha também? Deixa aqui no comentário pra mim saber! Oba, essa veio figurinha e não é repetida! Agora vamos abrir as outras! Oba, mais uma! Essa eu acabei de tirar e veio repetida! Agora só falta duas! Vamos ver se eu vou ter sorte! Oba, essa eu não tenho! Uhul! Última, por favor que não seja repetida! Que eu fiz tamborim? Ai, eu não quero nem ver! E aí pessoal, eu tive sorte? Sim, essa também eu não tenho! Tirando essa que não veio nenhuma figurinha... Até que foi bem! Agora por ti com todas as figurinhas! Beijo, tchau!